Música Fala ai galera, tudo bem com vocês? Vamos tentar fazer aquela missão principal de novo Que eu não consegui fazer nos vídeos anteriores E com reforço de novo Porque sozinho tem hora que não dá Porque explicando uma coisa pra vocês Quando você joga sozinho, mesmo que você jogue com dois personagens Os dois vão pro mesmo lugar Mesmo lado no combate Ou seja, quando você morre, morre um e normalmente morrem os dois Quando você joga com duas pessoas diferentes Dois personagens diferentes Cada um escolhe pra que lado quer ir Ou como quer recuar da batalha E vamos lá O cachorro que cai O cachorro que não cai O cachorro que não cai O cachorro que não cai É um molho top pra caramba Hum, molho top pra caramba Apimentado, se eu não me engano Meu Deus Pronto, resolvido Ô, pretinho, sai Deixa a gata quieta Ah, eu consegui fazer essa parte Mas quando chegar aqui Você tem que derrotar É um caminho mais seguro Porém mais longo Pelo deserto de latido do latidar Mas eu não conheço o caminho Vocês devem encontrá-lo sozinhos Valeu, cachorro Valeu Sei que você escolherá o molho certo Eu não sei Eu não sei Tô, tô, tô Tô, tô 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 Se inscreva no canal. Mas ele cura mesmo que eu não esteja jogando com ele. Não. Vamos. Ah, tá, tá. Eu entrei pra fazer... Uma missão, eu acho. Ou foi nós que entramos aquela vez e não conseguimos... Ah, tá, tá. Ah, tá. Ah. 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 Vamos de novo Tá Não, eu tava tentando seguir reto, mas não deu certo Oito, 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 oito Droga Droga Vamos subir, vamos ver como é que é Os caras são nível 99, como é que eu vou te tirar daí? Os caras são nível 99 Os caras são nível 99 Preciso falar com o mestre e a Helios, não quero ser interrompido, só que você vai se interrompido Ali Tchau 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 Mais notícias Parece que temos companhia Tchau Eu não consigo Isso Eu cheguei aqui, mas aqui que eu morri Impossível É, agora você vai entender porque que eu morri Jamais colocarão seus patos no Jamais colocarão seus patos no... Tchau 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 Basicamente três loops em um loop. meu deus um conselho corre um conselho corre nessas horas é bom contato de longe ta maluco um conselho um conselho né é só tu morre né é galera não vai rolar fazer o que? não tem o que fazer gente é isso ai vamo vamo ver o que a gente faz no próximo episódio pra tentar upar nível sei lá, porque não tem como gente é isso ai, fui meu cérebro meu cérebro meu cérebro já